Olha só galerinha, já comecei aqui essa receitinha maravilhosa, viu? Comecei de ter um fio de azeite, alho e cebola. E vamos dar uma dourada e reboa aqui. Essa receitinha é um brevo bem maravilhoso que eu estou fazendo, viu galerinha? Vocês vão amar fazer isso aí, façam. Se vocês não tiver o brevo, pode usar o couve ou o repolho. É uma maravilha. Já dei uma leve cozinhada no brevo também, já tirei o excesso da água. Agora vamos botar cheiro verde, tomate. Lembrando que é a gosto, tá certo galerinha? Vocês aí, quem decide se coloca ou não, tá certo? Estou dando aquela mexidinha. Ô maravilha! Muito bom, muito bom mesmo. Para quem não gosta de comer carne, ó, uma boa dica para vocês, hein? Um feijãozinho, um arrozinho. Eita, maravilha, hein? Muito bom. Está adicionando uma pitada de sal. Para ficar bem saboroso o nosso brevo cozinhado. Esse brevo é da nossa horta, viu? Estou colocando aí um pouquinho de... É de colorau. Para dar aquela cozinha perfeita. Que maravilha! Muito bom, muito bom mesmo, galerinha. Estou colocando uma pitada de cominho. Tempero. Quem gostar desse vídeo, deixa aquele joia, tá certo galerinha? É isso aí. Deixa aquele joia para fortalecer o nosso canal. Estou colocando um sazão. Um sazão é a gosto, tá certo galerinha? E vamos continuar mexendo. Eita, maravilha, hein? Nossa, que delícia. Olha para isso. Estou colocando um pouco de molho pronto. Esse também é a gosto. Vai aí da sua preferência, tá certo galerinha? E vamos mexer. Vamos mexendo. Olha que delícia. Fica uma verdadeira delícia. Façam aí que vocês vão amar. Aí o fogo está ligado e vou continuar dando uma mexidinha aqui. Olha só. O bredo já cozido. Deu uma leve cozinhada. Uma maravilha. Já está escorridinho. Temos aqui também para comer com esse bredo. Arroz. Com a cenourinha. Oh, maravilha. Muito bom. Feijão. Guandu. Feijão de corda. Tudo junto e misturado. Quem gosta. Aqui é um fígado. Fígado de boi. Bora que bora. Olha que delícia. Agora galerinha. Eu vou estar adicionando o nosso bredo aqui nessa misturinha. Quem mora na roça sabe o que é bredo. E você sabe o que é bredo? Se você não sabe, deixa aqui no comentário. Olha que delícia. Agora eu vou estar misturando aí. Misturando. Oh, maravilha. Está um cheiro maravilhoso. Um cheiro maravilhoso. Olha que maravilha. O nosso bredo. Agora vamos deixar cozinhar um pouco. Olha aí. Já está cozinhadinho o nosso bredo. Agora eu vou estar aqui montando o pratinho. Olha que delícia. Saboroso. Olha. E dá para você comer assim, hein? Quem não gosta de carne, come só o feijão, o arroz e o bredo. Fica saboroso, galerinha. Vocês têm que fazer. Uma verdadeira delícia. Agora vamos experimentar essa delícia, né? Olha aí, galerinha. Já terminei aqui a nossa receitinha. Ó. Arroz, feijão e o bredo. Já está cozinhadinho pronto para degustar. Vamos experimentar. Está bem quente. Ó. Quem não gosta de carne, ó. Faz isso aqui. É bem saboroso. E você pode estar fazendo também com couve. Ou com repolho, né? Dá certo também. É bem saboroso, viu? Fica bem saboroso. O almoço fica perfeito. Façam aí que vocês vão amar, ó. Muito bom. Se você gostou dessa receitinha, deixa aqui nos comentários. Se você gostou ou não, né? E esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. Obrigada.